A CIDADE NO BRASIL Acomendamos a sua atenção às instruções de segurança deste avião. Por favor, acompanhe-nos. Acomode a sua bagagem de fumar a bordo, inclusive cigarros eletrônicos. Manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por lei. Acomendamos o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente. Coloque a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. Para mais informações, por favor, consulte o nosso cartão de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Acomendamos o nosso cartão de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Acomendamos o nosso cartão de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Acomendamos o nosso cartão de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Acomendamos o nosso cartão de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Acomendamos o nosso cartão de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.